Tá valendo? Daquele jeitão, um forte abraço É o Ilda Véa na voz, diretamente de Osasco Pega a visão, alô autêntico CA Tamo fechadão Pega a visão, acata as ideias Desde menor eu tô na luta Atrás do progresso Sem atrasar ninguém, ó certo pelo certo Vários me criticaram e ficaram no ouvido Só foi eu vacilar pra ver quem é o meu amigo O mundo não tá meu grau São várias voltas gigantes Nunca desistar dos sonhos Sempre permaneça instante Essa é a nova do Ilda Vindo pra dar trabalho Seja sempre bom caráter E quebre os obstáculos Nadar nessa vida é fácil Tem que lutar e batalhar Ir atrás do seu progresso E ele realizar E nadar nessa vida é fácil Tem que lutar e batalhar Ir atrás do seu progresso E ele realizar Daquele jeitão, para por aqui não Pega a receita Como você pode ser tão lindo Eu não tô entendendo Com esse seu sorriso O seu jeitinho tá me enlouquecendo E todas as notas eu indo dormir sozinho Vem você na mente indo dormir comigo Mas isso tudo pode par que é uma questão de tempo O nosso dia vai chegar e vai ser amor verdadeiro Quando eu passo na favela e te vejo de longe Sinto no coração que você é meu diamante Quando eu passo na favela e te vejo de longe Sinto no coração que você é meu diamante Porque quando eu tô triste Te vejo e fico feliz Vamos nos conhecer e vamos pra Paris Porque quando eu tô triste Te vejo e fico feliz Vamos nos conhecer e vamos pra Paris E o bagulho ficou louco Se liga, vou te falar É o MC Will Representando a Veia Daquilicita